Eu já achei que poderia salvar o mundo. Agora olhe para ele. Em mais um ataque terrorista envolvendo aprimorados, 251 pessoas a bordo do voo 451 da Sister Line foram mortas quando um passageiro aprimorado invadiu a cabine do avião e matou brutalmente a tripulação. Detalhes recuperados da caixa preta sugerem que o homem possa ter sofrido flashbacks do incidente dos aprimorados, aquele dia horrível há dois anos no qual os aprimorados do mundo todo realizaram uma matança e causaram a maior perda de vidas da história recente. Às vezes, precisa se desapegar e aceitar o que se tornou. Não tá ficando doidão pra cima da gente, né? Primato. Bom, se eu ficar, Macrady, eu garanto que vai ser uma surpresa. Agente Jensen. Será que vamos ter algum problema? Não, senhor. Não há motivo pra pensar que teria. Ótimo. Porque você é o único agente aprimorado desta equipe. E eu pretendo fazer bom uso de você. Escutem todos. Temos uma tempestade de areia vindo nos pegar e não podemos cometer erros. Estamos atrás de um traficante de armas chamado Shepard. Ele é ex-Beltower, um dos comandantes das forças especiais que desapareceram durante o incidente. Ele saiu do esconderijo? Não pode ser coisa boa. Não é. Está roubando armas e aprimoramentos militares e vendendo a terroristas. Este é Aaron Singh, o agente infiltrado que atraiu Shepard para fora do esconderijo. É o melhor da Interpol. Por três anos, ele deu duro para se aproximar dos DIN. Um cartel de tráfico iraquiano que infectou o hemisfério oeste como uma praga. Na semana passada, nosso traficante de armas mandou uma mensagem aos DIN oferecendo uma porrada de itens do mercado negro baratinho. Eles mandaram o Singh cuidar da compra. Eles não vão gostar quando a Interpol interrompera a festa. O disfarce do Singh é assim tão bom? Por enquanto é. Precisamos que continue assim. É aqui que vai ser a negociação. Em um hotel inacabado que foi abandonado desde o incidente. Mas ele não é nada bonito por dentro. Deixa eu adivinhar. A maioria dos trabalhadores tinha aprimoramentos industriais. Aí, surtaram durante o incidente e as coisas ficaram densas rapidinho. E ninguém, exceto por uns drogados sem teto, entrou naquele lugar desde então. Então, qual é o plano, diretor? O Singh vai encontrar o Shepard no térreo, dentro do atro principal do hotel. Ele enviou o grosso do grupo dos DIN para a cobertura para ter o terreno alto. Quero a equipe do MacReady posicionada, mirando no átrio para prendê-lo. Jensen, você vai sozinho, vindo do telhado. O meu objetivo? Impedir que os DIN venham para a festa. Até onde a gente sabe, só um caminho conecta o átrio ao andar da cobertura. Tem um fosso de elevador aqui. Quero que bloqueie o acesso. Tudo bem. Só me solte. Você planeja usar só os seus aprimoramentos nisso aqui? Eu recomendaria levar algum equipamento por via das dúvidas. Não vou deixar minha retaguarda exposta. Me dê algo netal. A escolha é sua, mas o Singh está disfarçado nisso. Não se esqueçam de verificar a porra da mira. No alcance. Tem muitos espaços abertos e tetos altos ali. Mas também tem um monte de salas apertadas. Então seria uma merda mesmo. Nunca gostei de desafiar a sorte. Me dê algo que posso usar de perto. Pode deixar. Mais uma coisa, Jensen. O Singh disse que os DIN estão usando uma espécie de dispositivo Wi-Fi para ampliar as comunicações. Ele tem mais chances de manter o disfarce se você o desativar. Vou ficar de olho nisso, mas não estamos com pressa? Você disse que tem uma tempestade de areia vindo. Tem. E recebemos as informações da missão de última hora. Então, estamos correndo um pouco. Se for o caso, a sua prioridade máxima é manter os DIN fora do AD. Entendido. É hora de deixar de lado os pensamentos felizes, senhores. Estamos chegando ao prédio-alvo. Você primeiro, Jensen. Vamos nessa. Líder da força-tarefa, aqui é o líder faca. Ative os drives silenciadores e desça para 1-5. e desça para 1-5. Líder, aqui é Jensen. Estou no telhado. Entendido. Vá para o prédio. O caminho de acesso que precisa bloquear está no fim das coberturas. E não se esqueça que o caminho direto pode não ser o mais fácil. Entendido. McCready vai informar quando a equipe botar os pés no chão. Câmbio, desligo. A equipe botar os pés no chão. A equipe botar os pés no chão. Tchau, tchau. 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 Acesso concedido. Jensen, Mack, escutem. O Doppler mostrou que a tempestade está vindo rápido. Vai ser grande e vai chegar com tudo. Rodeio a porra do deserto. Confirmação visual? Sim. O tempo não é nosso aliado. Entendido. Entendido. Tchau. Tchau. Está vendo? Tchau. 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 Vamos lá. 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 Miller. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.